Salve, salve galera, aqui é o House, bem vindos a mais um vídeo de Minecraft UFC Hoje é o grande dia que a gente vai saber quem é o nosso adversário Então a gente vai correr lá pro spawn, que a galera já tá definindo quem vai ser as batalhas E aí a gente vai acompanhar todos passo a passo, né E depois eu volto pra mostrar pra vocês quando a gente definir o nosso adversário Pra vocês verem quem é, quem será galera Digita aí quem vocês acham que vai ser, cara Bora lá pro spawn galera Muito bem rapaziada, estamos reunidos para a segunda etapa do Minecraft UFC Era Medieval Hoje vai ser o dia que será decidido as duplas que irão se enfrentar Detalhe master que essa semana foi diferente Porque ao invés de ser uma semana só pra essa etapa medieval A gente deu uma estendida por conta dos contratempos que muitas pessoas tiveram Espero que todo mundo já esteja preparados E vai lá Demiru, manda o comandinho aí, vamos ver as duplas Eu e Deletinha Essas coisas de areia aqui é a marcação da Chunky, tá? Pra mostrar que tá dentro Apresenta sua base aí House Ó, minha base é simplesmente essa casa, certo? Ela tem três andares, só que o andar de cima não tem nada Não tem absolutamente nada, é só o teto mesmo E o primeiro andar tá aqui, é o trono, né? Troninho Essas coisas aqui também são enfeite Tem nada também nesses negócios, pode olhar E aqui, tá aqui embaixo, é onde tá a sala de baú, bem apertadinho, ó É aqui que você vai fazer a sua graça Vocês são tudo louco Vocês são tudo doidos, mano Pode ficar à vontade aí Caraca, mano Eu vou dar um papo pra vocês, sincero Eu vou dar um papo sincero pra vocês Eu acho que do jeito que o House fez aqui é o mais legal, velho É só ali mesmo que é a sua sala de baú House É, tem... Não tem spawner nada House Tem... Tem a torre... Então, calma, meu amigo Tem a torre de spawner, só que eu vou ter que... Deixar ela... Eu vou ter que ir pra lá e deixar ela... Como fala? Pública Pública, isso Aqui é onde tá eu e os caras da... Da Stone Gang farmando XP Tem uma... Interessante Toda que já tava, né Eu só peguei ela e coloquei os spawner e fiz pra matar os bichos Aí tem a... Mas, sinceramente, spawner não é tão... Tipo, não é tão... É, spawner é fácil, né Spawner é a coisa mais fácil Se o cara tem um spawner diferenciado, tipo o Eater É porque ele consegue fazer de novo, tá ligado? Então... É, aqui em cima aqui que você consegue achar eles Só que tá bem... Tudo bem apertado, tá ligado? Tudo bem Tem spawner de Wither, de... Aranha e de Enderman Olha, eu já sei... Eu já sei aonde eu vou quebrar Já? Aonde vai ficar bonito Vai ser lá na sua casa mesmo Eu não vou ficar muito em spawner Porque, como eu falei, né Spawner é facinho Não vai dar muita dor de cabeça Eu acho que a sua sala de baú, Raul Vai ser engraçado Vai ser bonito, né É, com aquela explosão Vai ser bonito Os ADM falou lá que o do Vinicius 14 deu Leg Spike Não sei, eu também acho que o Leg Spike Vamos fazer um túnel Dá pra fazer um túnel aqui, Raul? Olha, pegou a esquerda Faz isso aí pra geral ver Vou olhar daqui Vou olhar daqui Vou olhar daqui também Vamos lá, galera Dá pra ver daqui, hein Arrombar a casa do Raul aqui Nossa Muito perto da gente Será que a gente vai morrer? Olha Vai Não, vai não Vai Vai não, vai não Pode ir lá, gente Você não é aqui 1, 2, 3 Fire na roa Eita Vai vir pra trás calçamento, né? Que não é nada demais. Só pra ter um gostinho a mais de entrar aqui. Só um parênteses aqui, Adeletinho. Por que que você pavimentou o calçamento com o cachorro embaixo? Eu não vi o rolo que o professor passou por cima e... Ah, meu Deus! Eu vou pegar ele falando aqui, eu vou cuidar dos bichinhos. Meu Deus, velho. Eu quero mostrar pra vocês que é o seguinte. Fui lá na base do NoFax e tudo mais. O NoFax me ajudou a pegar uns naderita. Na verdade, ele me pressionou um naderita. E eu não sou uma pessoa mais inteligente do server. Eu me inspirei no armazenamento do NoFax, né? Que é um engenheiro aí de foguete. E tá aqui, ó. Meu armazenamento de itens. É isso aqui embaixo, ó. Aqui é o sistema pra mim acessar tudo de uma vez. Ah, olha aí! Que apelão. Vou de cada vez, vou de cada vez. NoFax não consegue descer, mano. Eu não consigo descer, mano. Os baús tá tudo visível. É tudo acessável, tá ligado? Tá o sistema de... Pra mim, interligar os baús e acessar o... Pelo sistema de baú automático tá tudo ali atrás, né? Que é o Tri Inventory. Aí eu tentei bolar um esquema igual ao NoFax. Você consegue destruir um baú. Eu não sei se consegue destruir dois, pelo jeito que eu vou colocar. Tentei separar os itens bem aleatório mesmo, né? Porque se eu jogar os itens direto no sistema, vai armazenar tudo em um baú só. Então, eu espalho esses itens tudo manual, sabe? É. E só começa a distribuir com o Enche. É. Eu espalhei tudo manual pra depois eu colocar o Inventory Trim e acessar pelo baú inteligente. Cara, a destruição aqui vai ser bem sem graça. Vai ser bem xuxa, tá ligado? Eu sei que você tem uma outra coisa e é lá que eu vou explodir. Então. Aí, gente, eu também... Deixa eu... Não, porque eu quero que a explosão seja bonita, tá ligado? Plasticamente bonita. Ó, Daniela, gente, já tá de parabéns, hein? A tua base é a mais bonita. Mais bonitinha? Obrigado, velho. Parabéns aí, amigo. Nossa. Ó, Raus, aqui é os meus village... Meus village que eu compro tudo, tá ligado? Tá tudo aqui. Cadê eu? Tô perlindo. Não tem minha farm de ferro lá, né? Mas minha farm de ferro é três village... É quase cinco village vagabundo. Então, não tem muito o que ir. Eu não consigo sair, velho. É, você tem que apertar shift e sair junto. É por causa do... Ah, eu saí. Isso. Eu tô procurando o bagulho. Pela risada. Porque isso aqui tava aberto ontem, velho. Não tava assim. Me dê, me dê a danada. Cadê? Alguém tem uma TNT? Eu tenho aqui, velho. Obrigado. Usa a minha. Tá aqui, ó. Tá lá dentro. Não sei antes. Não, eu tô aqui. Eu só preciso de isqueirinha agora. Aqui, ó. Bem pertinho da tocha. Meu Deus, velho. Pega a cara. Meu Deus, vai correndo. Ah, o saque. Tudo bem. Meu Deus. Não, vai fazer. Matou alguém? Eles não fugiram. Fugiram, eles não fugiram. Esse cara não morreu, velho. Fugiram. Fugiram. Fugiram de eu fugir aqui dentro da cama. Mete o pé, pessoal. Não, eu tô de remendo. Vai, coloca no buraco. Mete o pé, pessoal. Aí, Raul. Não queria dizer nada, não, velho. Mas doeu muito mais tu ter explodido meus villagers do que os itens. Porque os itens eu protegi lá, velho. Mas tudo que é importante tá no meu inventário, tá ligado? E eu não tinha pensado nos villagers. Eu achei que ninguém explodiu os villagers. E tem village solto até agora, velho. Meu Deus do céu. Eles estão fugindo. Ah, me solta. Eu cansei de trabalhar de graça pro deletinho. Aí, Raul. O que você achou da explosão lá? Machucou muito, velho? Cara, só tinha item por causa. Eu não tenho item. A questão é essa, tá ligado? Eu não tenho. Foi muito item no chão, mas era só porcaria. Eu não tenho nada, deletinho. Eu não tenho nada. Mas você vai deixar fofocar agora, a partir de agora, né? É, agora que a gente vai buscar os encantamentos, a netherite. Eu não tinha... Eu tava esperando justamente esse momento, mano. E eu falei ontem em live, velho. Se eu tirar o deletinho, eu vou explodir todos esses villagers. Caraca, o cara premeditou, gente. Premeditei, velho. Mas foi da hora, cara. Foi legal. Eu não matou aqui, velho. Foi maneiro. Foi um regasco na minha base, ó. É? Você já viu já pro juízo? Já? Olha lá. Cuidado aí, cuidado aí. Não, não vou abrir, não. Senão os bichos saem. Mas não matou nenhum, pô. Tá tranquilo, você recupera rápido. Sem ressentimentos. Tudo isso aqui, galera. Tudo brincadeira. E a gente vai descobrir quem vai ser o vencedor no final da semana que vem. Então, fica ligado, galera, no meu canal e no canal do House pra gente ver, pra vocês verem todas as estratégias que eu vou bolar e todas as estratégias que o House vai bolar. E, galera, é isso. E... É isso. É isso. Boa sorte pra você, meu querido amigo. É nóis. É nóis. Tchau, 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 tchau Tchau.